A primeira coisa que eu queria saber, eu nunca ouvi essa história. Como que vocês se conheceram? Eu conheci a Tati na academia. A Tati, ela era... Eu treinava na academia de um amigo meu. E a Tati era a menina mais bonita da academia. Era a menina mais gata da academia. Só que era a menina mais mala também, entendeu? Não, não falava com ninguém, cara. Ela chegava, ela cumprimentava só o personal que dava aula pra ela, que inclusive era amigo meu. E acabou, entendeu? Se você cumprimentasse ela, entendeu? Pouca ideia. Tipo Patricinha. Bem Patricinha. E aí... Na verdade, não é nem Patricinha a palavra certa. A Tati, o pai e a mãe da Tati, criou a Tati ali bem numa redoma. Por quê? O meu sogro, ele sempre foi empresário da noite. Então ele tinha casa de show e empresário de artista. O que que meu sogro via? Meu sogro, agora ele não trabalha mais com isso, mas ele foi, na época que eu conheci, um dos maiores empresários de funk do Brasil. Uau! Caraca! Então, por exemplo, olha os caras que ele empresariava. O cara lá da Lacraia, com o nome dele mesmo? Lembra aquele da Lacraia? Sim, cara. É. Lembra aquela música do Tropa de Elite lá? Parapapapapa. Aqueles caras também. Cidinho e Doc, eu acho. Tinha os havaianos. Os havaianos? Ele era empresário dos havaianos. Ele era empresário da Tati Quebra Barraco. Puta merda, velho. Tudo. E na Europa, ele levava vários artistas. Meu sogro trabalhava com isso. Aqui no Brasil e outros lugares do mundo. Estados Unidos, Europa, ele levava pra todo quanto é lugar. Então, e ele tinha casas de shows também. Então, o que que ele via? Então, a Tati... Primeira vez que a Tati foi numa balada foi comigo. Ele não queria que a Tati quebraça o barraco. Ele foi... Ele... Ele... A Tati... A Tati, por exemplo, ela ia pra balada, sabe como? Então, com o pai, ele botava ela dentro do camarote do DJ e depois levava pra casa. Pode crer. O Renato foi quase meu primeiro namorado. Você é a filha única? É. Filha única? Então, eu sou filha única do meu pai e da minha mãe e ela tem um filho. Ah, tá. Que é o meu irmão, claro, né? Que é bem mais... Provavelmente. E a mãe da Tati criou a Tati pra casar. Saquei. Então, a mãe da Tati ia ensinar ela a cozinhar, arrumar as coisas da casa, organizar tudo tal. Então, a Tati, ela foi criada ali como uma princesa, entendeu? Bem fechada. E, então, lá na academia, ela foi educada, tipo, ó, não é pra... O seu pai não é pra dar confiança pra vagabundo nenhum, não. Então, ela chegava, não dava confiança pra ninguém, cara. Só pro Renato, né? Não, nem pra mim, entendeu? E aí... É... Um amigo meu, e todo mundo ali, aquela coisa, né? Pra encostar ali, pra conversar com ela. Aí, um amigo meu falou assim, Renato, a minha aluna ali, ela tá fazendo faculdade de nutrição, tá no primeiro semestre, ela tá com uma dificuldade muito grande em bioquímica. A Tati fez faculdade de nutrição na São Camilo, né? Que é uma das melhores, uma das mais fortes do Brasil. E aí, ela tava com uma dificuldade muito grande em bioquímica. Eu falei, opa... Então, é química, né? Eu sou uma série de química, né? Eu sou professor de química. É mesmo. Nossa. E aí, eu cheguei nela um dia, eu falei assim, oi, tudo bem? Ela, tudo bom. Eu falei, ó, o Fulvio falou pra mim que você tem dificuldade com bioquímica, tudo tal. Se você quiser, eu te dou uma força. Ela, sério? Pô, cara, tô dificuldade... Aí, virou um assunto. Pô, tô com uma dificuldade ferrada, tal, tudo, cara, isso. Aí, ela começou a me explicar a dificuldade. Falei, não, isso aqui é assim, assim, assim. Aí, no outro dia, ela já me cumprimentou. E aí, tudo bem? Eu falei, tudo bom. E aí, quando é que vai ser a prova? Pô, tá difícil. E aí, comecei a puxar a prova. Sim. Então, o primeiro passo aí pra você que quer conquistar ali a sua gata ali, ela é difícil. Cara, primeiro, você tem que ser amigo da pessoa. Aham. Então, eu construí uma amizade com ela. É que, mesma coisa. Exatamente. Fui amigo. E assim, tá, sem beijinho no rosto, sem nada. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Meu educação. Como é que tá aí? A faculdade, pô, tá difícil. E aí, essa amizade, aí, de vez em quando ela chegava, já rolou um beijinho no rosto. Aí, os meus amigos viram e falaram assim, olha, vagabundo, tá chegando. Tá gostando. Tá chegando. E aí, eu fui... Ele marcou de me dar aula. Cara, só que, cara, eu dei duas vezes o cano na aula. Cê tá zoa. Mas foi proposital? Não, foi na correria do trabalho. É boa pergunta. Foi proposital? Não, foi na correria do trabalho. A correria do trabalho sempre foi assim, né? Assim, tipo, não para. Muita coisa ao mesmo tempo. E aí, dei dois canos. Não era tão importante, né? Eu não teria esquecido. Não era, né? Não era. Aí, ela ficou bravona. Claro. Ela ficou bravona. E repetir de ano. Aí, eu cheguei... Ah! Minha cara! Não, eu falei, eu ia repetir de ano. Sim, vai, tá precisando. Aí, ela ficou bravona. Desfazer ali a braveza dela, né? Eu falei pra ela, pô... Falei assim... Aí, já tinha feito amizade com ela. Aí, resolvemos a questão da aula, tal, tudo. Eu falei pra ela, pô, vou... Vamos tomar um suco, tal, tudo. Bater um papo lá. Um dia, a gente só se encontra aqui na academia, tudo tal. Ela falou assim, ah, vamos marcar um dia. Aí, marquei um dia ali pra tomar... Levar ela pra tomar um suco, né? E aí, levei ela pra gente tomar alguma coisa, tudo. Numa tarde. Só no papo. Nada, velho. Tipo, nada, assim. Brecha zero. Você já tava com segundas intenções. Mas ia tarde, você já tava também. Desde o começo. Desde o oi. Então, assim, não... Você nem tinha, tipo, não tinha sentido nada de... É porque, assim, quando eu comecei a namorar com o Renato, eu tinha 18 anos. Então, praticamente, não tinha essa coisa de... De ser mais... De entender mais as malícias, mais a fundo, assim, sabe? Então, eu vi que ele tava me dando atenção. Mas nada assim tão... E aí, nada. Aí, no segundo encontro, eu levei ela pra... Mas foi muito bom o primeiro encontro, porque a gente conversou bastante. Não sei como ele teve muita paciência com 18 anos. Até agora, já o papo dá uns tambalinhos. Deixa eu explicar a coisa. Quantos anos vocês estão juntos? 16? 15, né? Não, 16. 2006? 2006... Vai fazer 14. Que 14? Não. Não. 2006. Vai fazer 16. 16. Eu não vou nem me arriscar, vai. Vai fazer 16. Ah. Em outubro faz 16. 16 e outubro agora. Que dia não é? 17, né? 17. Isso. Eu sou muito desencanada. Se fosse um outro aqui, ia falar... Que? Você não lembra do dia do nosso casamento? Não, não vai ver. Como assim? Não, mas há muita gente e ia ficar tudo. Sim. É sete de atrasamento, né? Mas os dois são desencanados. E aí... E aí eu levei ela pra... Aí o outro dia marquei pra jantar. Não, levei ela pra almoçar. Num sábado. Levei ela num lugar bem legal, lá chamado Pé no Parque. Que tem lá no Parque Brilhapuera. Um restaurante meio naturalista, só. Eu pedi coxinha na época. Nossa, muito engraçado, velho. Bizarro. Eu tinha um alimento também. Pô, levei ela no Pé no Parque. Levei ela no Pé no Parque. E ali... Pô, um restaurante bem... Assim, bem pra galera que treina, sabe? Assim, então, tipo... Várias coisas naturais. Uns pratos bonitos. De 18 anos pra treinar, antigamente. Uns pratos bonitos bem elaborados. Mas tudo muito natural. Tipo, salmão com molho de manga e arroz negro. Alguma coisa assim. Saquei. Aí ela abriu o cardápio, procurava, procurava. Aí ela chegou pra mim, né? Eu falei assim... Você já era fitness? Já era. Total. Nossa, ele era muito fortão, assim. Com umas camisetas rasgadas, sabe? O cabelinho meio pra cima. Na época eu era bodybuilder, né? Então eu pesava 107, 110 quilos, entendeu? Aí eu cheguei e falei assim pra ela, né? Pô, escolhe alguma coisa. E ela ali, namorando o cardápio e nada, né? Aí ela olhou e falou assim pra mim, é porque eu não gosto de nada do que tá aqui. Falei, tá, deixa eu te ajudar, né? O que você quer? O que você gosta de comer? E ela falou assim, ah, eu gosto muito de comer, assim, um costela, essas coisas. E assim, eu ia muito naquele restaurante, já conhecia o Métrico, conhecia todo mundo. Falei pra ele, falei assim, ó, me socorre aqui, cara, o que você tem? Aí ele falou assim, olha, mais próximo do que ela gosta de comer, tem umas coxinhas aqui. Falei, tá, então frita umas coxinhas aí pra ela. Aí imagina a situação, eu comendo salmão com arroz negro e aspargos ali. E a Tati mandando bala num prato de coxinha. E a Tati mandando bala num prato de coxinha. E aí